galera e olha só nesse vídeo aqui eu tô trazendo mais um aplicativo muito simples para você fazer aquela renda extra todos os dias e esse aplicativo aqui gente tem saque de até 50 dólares esse valor aqui convertido em real então fica comigo até o final do vídeo para ver se você vai gostar do aplicativo quando terminar você vai lá e faz o download do aplicativo se você gostar Beleza e nesse vídeo aqui tem dois bônus para poder te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro trabalhando em casa na internet apenas utilizando o seu celular eu vou mostrar como que eu faço para poder ganhar mais de cinco mil reais por mês usando o meu celular tá bom e um bônus que eu separei para vocês nesse vídeo aqui tá é a única coisa que eu vou pedir para você agora no começo é o seu like por favor deixa o like são que fortalece demais aqui no crescimento do canal e se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil já se inscreve agora clica no botão vermelho que tá aqui embaixo se inscreve aí ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque aqui todo dia tem dois vídeos novos para você aprender a ganhar aquela renda extra apenas utilizando o seu celular então vamos lá que antes né de mostrar esse aplicativo principal que tem saco de até 50 dólares eu quero te mostrar um outro aplicativo para você poder ganhar dinheiro em dólar também fala galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje esse daqui pessoal aplicativo de quiz mas também tem outras funções aqui para você conseguir pontuar tá quando você fizer o download né para poder baixar daqui a pouco eu explico como é que o que vocês fazem essa daqui vai ser a tela inicial do aplicativo você clica ali next Beleza ele vai te mandar para essa página onde você vai criar sua conta clica ali naquele botão roxo a create account e aqui você vai preencher o seu nome seu e-mail e uma senha e aí você clica ali de novo em create account esse aplicativo aqui pessoal ele manda um e-mail para você poder confirmar então o e-mail que você colocar aqui você vai ter que entrar lá no seu e-mail e confirmar sua conta aqui dentro Beleza é bem simples é só clicar no link azul que eles vão enviar para você lá no seu e-mail tá E aí depois você vai clicar para voltar aqui para essa tela coloca o seu e-mail a sua senha e clica em login feito isso você vai escolher aqui o seu avatar tá é só para interface mesmo aqui do aplicativo não importa qual avatar que você vai escolher clica ali e pronto já tá dentro do aplicativo que no caso é esse daqui tá galera mas antes de explicar ele para vocês quero te fazer dois convites primeiro me chama aqui no meu WhatsApp tá eu tô liberando meu WhatsApp para vocês que são inscritos do canal o link do WhatsApp tá aí no comentário fixado é só você clicar você já vai ser direcionado aqui ó WhatsApp tá nesse celular adiciona clica no meu contato na sua lista de contatos que eu vou te colocar uma lista VIP para você receber os nossos conteúdos em primeira mão Beleza e me segue também lá no meu Instagram o link dele também tá aqui no comentário fixado sempre tô colocando prova de pagamento em tempo real lá para vocês né para você saber quais são os aplicativos que estão pagando para você poder dedicar o seu tempo aí tá então esse aqui é o primeiro aplicativo né aqui galera que que a gente vai fazer temos uns coisas aqui em cima tá e você vai clicar aqui no botãozinho de Play ele está falando né se você acertar o quiz você ganha 10 diamantes esse diamante aqui a gente consegue sacar depois tá clica aqui no start e aqui ó ele tá falando que eu não tenho um ponto na verdade aqui a gente tem que dar 10 diamantes para poder iniciar aqui o quiz tá esse daqui é free beleza aquele primeiro ali tem que dar 10 diamantes então esse daqui é gratuito e aqui ele tá falando a primeira questão é só que não tem nada eu clicar aqui em qualquer coisa ficou tudo branco vocês viram e eu hein deixa eu clicar aqui no terceiro eu gosto é assim que os aplicativo bug ao vivo tá aqui ó tá mostrando aqui né uma pergunta que eu não tô entendendo nada mas aqui vamos clicar aqui errei né beleza não dá para entender vou colocar aqui errei também e lá em cima tem as vidinhas tá não se preocupa porque essa aqui não é a função principal do aplicativo tá tem outras funções aqui essa que eu nem gostei tanto porque o negócio tá tudo em inglês né então não faz sentido para gente tá vou clicar aqui em submit aqui embaixo pessoal a gente tem roleta tá então temos duas roletinhas a primeira essa daqui que também é gratuita não sei falar para vocês se é ilimitada tá gente porque a gente vai girando aqui né e ela gira mais de uma vez não sei se tem algum limite diário porque o aplicativo não mostra para gente então aqui você pode ganhar de zero até 10 pontos que é o máximo então clica aqui no spin e aguarda né o anúncio e ó ganhamos aqui dois diamantes se eu quiser girar de novo eu posso tá mas como eu falei para vocês não sei se tem limite de de giro diário porque o aplicativo não fala tá do lado a gente tem a outra roleta só que essa roleta aqui pessoal seguinte você tem que dar 20 diamantes eu não gosto dessas funções aqui que você tem que tirar dos pontos que você vai sacar para poder usar mas aí fica seu critério né você vai dar 20 diamantes e você tem a chance de ganhar dois diamantes ou ganhar até 100 diamantes ou seja dá para você recuperar ou perder o seu diamante aqui eu não gosto muito tá aqui embaixo a gente tem a opção de assistir vídeo e aqui ganhar. Também clica aqui em watch e urne e aqui pessoal a gente tem 20 vídeos por dia para poder assistir tá é só clicar aqui no botão watch e assistir o anúncio e ganhamos aqui alguns diamantes ele não falou a quantidade mas se a gente voltar aqui a gente consegue ver ó a gente tá com cinco diamantes então ganhamos três diamantes né porque a gente ganhou dois na roleta e mais três aqui agora beleza aqui embaixo ele também tem outros quizzes caso vocês queiram participar tem também aqui o sistema dente que ganha e tal clica aqui ó refer e o frente tá você pode estar colocando o código do no canal se você quiser não é obrigatório mas aí você já vai estar ganhando cinco diamantes também no cadastro e quem indica ganha 10 diamantes beleza logo lá daqui a gente tem um controle onde são os jogos né na verdade um jogo só você vai dar um play aqui e aqui ele vai te direcionar para uma outra página você vai dar um tempo do Play Game aqui e esses jogos pessoal como que eles funcionam normalmente você joga aí durante alguns minutos né E aí ele vai te entregar uma pontuação aqui no caso tá exibindo outro anúncio e eu não vou esperar ele abrir aqui não porque senão vídeo vai ficar muito grande eu já quero mostrar o outro aplicativo para vocês Beleza também tem que mostrar a parte do saque desse daqui então vamos lá ver para sacar o aplicativo aqui pessoal é simples tá aquele tem outra função que eu acho que não serve para nada né só para mostrar o ranking da galera não sei se vai ganhar alguma coisa mas para sacar você vem aqui no seu perfil nesse bonequinho Beleza ali tá aparecendo um e-mail para você está borrado você vai clicar aqui em um Wallet tá e aqui pessoal valor mínimo de saque 5.000 moedas tá 5.000 moedas equivale a um dólar Beleza pode ser que você faça o download isso daqui esteja atualizado tá sei lá esteja 7.000 10.000 pontos essa pontuação é na data que eu tô gravando vídeo se você entrar aqui tiver uma pontuação maior ou um valor de saque diferente é porque o aplicativo atualizou tá e aquele fala que ele vai pagar de três até sete dias beleza é só você clicar aqui em um it draw colocar o seu e-mail do PayPal tá que eles pagam através do do PayPal e aguardar aí de três a sete dias agora vamos lá para o segundo aplicativo que na minha opinião tá muito mais fácil de ganhar dinheiro do que nesse daqui Beleza e você consegue sacar até $50 e o valor de saque mínimo é muito mais baixo do que esse daqui Bora lá ó essa daqui vai ser a tela inicial quando você fizer o download do aplicativo tá você vai clicar aqui em login o it Google e vai entrar com uma conta do Gmail feito isso você já tá dentro do aplicativo e essa daqui é a tela inicial dele pode parecer que eu já trouxe esse aplicativo no canal mas não é lançamento tá gente só a interface que é a mesma de alguns aplicativos que eu já trouxe aqui Beleza então a primeira forma de ganhar que a gente tem lá em cima dele check-in você vai clicar aqui aí eu esqueci de falar né depois que você entrar com a sua conta do Gmail você pode colocar um código de indicação vou tá deixando o código aí no comentário fixado para você poder entrar ganhando uma pontuação é só digitar o código ali onde está 1234 e clica aqui em next Beleza então vamos aqui fazer o check-in diário para ver quantos pontos a gente vai ganhar alguns 50 pontos bastante. Logo abaixo a gente tem que o Play Spin Beleza onde a gente tem 55 giros diários tá galera 55 giros é muita coisa e aí você ganha de um até 10 pontos vamos dar um play aqui para ver quantos pontinhos a gente vai ganhar e ver se tá contabilizando certinho também né então parou aqui em dois pontos é só clicar em coletar e aí tem que aguardar oito segundos para poder girar novamente tá não sei se ele vai exibir anúncio aqui agora ou vai exibir depois conforme a gente for utilizando o aplicativo ó não mostrou anúncio tá contabilizou o ponto e não mostrou anúncio para gente voltar aqui a gente tem o scratch né que a famosa raspadinha você também tem 55 raspadinhas por dia é só raspar e coletar a sua pontuação aqui você tem que aguardar quatro segundos para continuar raspando lembrando que você tem 55 por dia tá só aqui então 110 chances por dia para poder tá fazendo mete quiz você tem 20 vezes né você tem 20 chances e aquele vai te perguntar uma continha de matemática é simples 15 mais dois você coloca aqui 17 clica em submit e pronto já contabilizou o ponto lá para gente ele voltou para a tela inicial sozinho não sei se tá funcionando agora eu buguei parece que contabilizou o ponto mas não tirou daqui do médico isso não sei se tá bugado tá gente vocês testam aí temos aqui também o Rewards né que onde você vai estar assistindo vídeos e ganhando ponto você pode assistir 50 vídeos por dia é só clicar aqui no ícone e aguardar o anúncio ser exibido aqui são anúncios vídeos tá não são vídeos de YouTube nada disso tem que clicar e aguardar tá falando aqui que tá carregando só que eu vou ficar esperando não não sei nem se essa função aqui tá funcionando tá por último aqui temos o referência é que o sistema de indique ganho você indicando seus amigos aí você vai ganhar 400 pontos por cada convite não sei quantos pontos indicado ganha tá porque ele não tá falando aqui para gente temos aqui também o recap onde você vai estar digitando o número que tá aparecendo aqui na tela e vai ganhar a pontuação no caso aqui em 610 ó digita aqui em você clica em 610 e clica em submit tem 20 chances diárias tá a gente já tá aqui com 55 pontos tá para sacar você vai vir aqui em Rewards Beleza e olha só a gente o saque mínimo do aplicativo um dólar com quatro mil pontos a pontuação é menor do que o aplicativo que eu acabei de te mostrar né e você vai estar recebendo o mesmo valor e tem mais chances de você tá pontuando aqui vocês viram né depois você pode sacar 3 dólares com 11 mil pontos 5 dólares 10 dólares e até 50 dólares com 132 mil pontos Claro que 1550 dólares vai demorar um tempo maior se você só utilizar o aplicativo e não indicar para ninguém mas ele tem aqui a opção mínima de um dólar três dólares que eu acredito que vai ser muito fácil de chegar aqui nesses valores tá lembrando que o aplicativo paga no PayPal tá galera vou clicar aqui você vai tá digitando seu e-mail do PayPal e clicar em submit normalmente paga em sete dias é só você sacar e pode aguardar é o aplicativo lançamento tá caso você precisa aqui de suporte ó eles têm aqui ó contact us tá vendo é só você entrar em contato com eles aí tem política de privacidade por aí vai e você pode compartilhar o aplicativo com seus amigos também tá então quem gostou para poder baixar os dois aplicativos de hoje os links estão aqui no comentário fixado do vídeo tá escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 clica no link azul que tá aí fixado tá você vai lá para o meu site onde você vai descer a aquela tela até o final até você encontrar esse pouquinho aqui ó não clica no pouquinho tá não é para ficar um pouquinho é para você clicar aqui ó em cima hoje tá escrito baixo o pp aqui tá até circulada e de vermelho tá destacado para você ver onde que você tem que clicar para baixar os aplicativos tá bom e quem não gostou não precisa baixar tá agora vou liberar aqui os dois bônus para vocês né que eu prometi lá no começo do vídeo tem muita gente me pergunta né como é que eu faço Diego para poder ganhar dinheiro na internet usando meu celular e ó eu ganho mais de cinco mil reais por mês uma vez usando essa estratégia aqui ó fazendo vendas online na internet apenas utilizando o meu celular ó você pode ver que tem muita notificação de venda aqui tá vendo várias e várias e várias notificações de venda a dia eu não sei vender você pode começar agora tá aqui no primeiro link do comentário fixado do vídeo eu tô deixando um outro vídeo onde o cara explica como você pode fazer a sua primeira venda em até 24 horas e você vai dar o seu pontapé inicial para mudança de vida financeira tá gente venda isso aqui ó venda o celular você tá na sua mão tem um poder gigantesco você pode começar a fazer vendas e mudar sua vida financeira para sempre conseguir comprar aquele carro aquela moto aquela casa que você tanto sonhou apenas trabalhando com vendas online na internet mas você tem que aprender né se você quiser aprender como é que faz a primeira venda em 24 horas clica no primeiro link do comentário fixado do vídeo você vai aprender beleza e também tô deixando um outro bônus né para vocês um outro aplicativo que eu uso aqui ó no meu celular todo dia eu já faturei mais de 4.800 reais tá aparecendo a prova de pagamento aqui para você está tem mais grana para poder sacá-la nesse aplicativo tá então assim se você quiser conhecer quiser saber qual é e como é que ele funciona o link dele tá aqui no comentário fixado e na descrição da escritação aplicativo que me pagou 4.800 e pouco o valor total que apareceu aí vai lá assistir o vídeo você gostar você usa se você não gostar você não usa simples assim fechou e quem não gostou dos aplicativos ó dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você conhecer outras formas os aplicativos para poder ganhar dinheiro todo dia também vou tá deixando aqui agora o saldo da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza e se você ficou comigo até o final desse vídeo comenta aqui para gente árvore seca só para saber quem ficou comigo até o último segundo e agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui